atos dos apóstolos capítulo 13 o discurso de paulo na sinagoga de antioquia da pisídia a oposição dos judeus paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de pafos até pergi uma cidade da província da panfilha porém joão marcos os deixou e voltou para jerusalém eles continuaram a viagem indo de pergi até a cidade de antioquia no distrito da pisídia no sábado entraram na sinagoga e sentaram se depois da leitura da lei de moisés e dos livros dos profetas os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles irmãos se vocês têm alguma palavra para animar o povo podem falar agora então paulo se levantou fez um sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer homens de israel e todos vocês não judeus que temem a deus escutem o deus do povo de israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do egito e fez deles um grande povo ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos ele destruiu sete povos na terra de canaã e o povo de israel se tornou dono das todas as terras deles tudo isso levou uns 450 anos depois disso deus lhes deu juízes até o tempo de samuel quando o povo pediu um rei ele lhes deu saúl filho de quis da tribo de benjamim para ser rei deles durante 40 anos depois que tirou saúl deus pôs davi como rei e disse isto a respeito dele encontrei em davi filho de gessé o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo um dos descendentes de davi foi jesus a quem deus pôs como salvador de israel como havia prometido antes da vinda de jesus joão batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de israel dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados mas quando joão estava terminando a sua missão disse ao povo quem é que vocês pensam que eu sou eu não sou aquele que vocês estão esperando mas escutem ele vem depois de de mim porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele paulo continuou meus irmãos descendentes de abraão e também vocês não judeus que temem a deus escutem esta mensagem de salvação foi mandada para todos nós de fato os moradores de jerusalém e os seus líderes não entenderam que jesus é o salvador e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas que são lidos todos os sábados mesmo assim ao condenar em jesus eles estavam cumprindo essas profecias e embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo a morte pediram a pilatos que mandasse matá-lo depois de fazerem tudo o que as escrituras sagradas falam a respeito dele eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo mas deus o ressuscitou e durante muitos dias ele apareceu as pessoas que o tinham acompanhado da galiléia até jerusalém agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de jesus ao povo de israel e nós estamos aqui para trazer o evangelho a vocês deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados ele ressuscitou jesus como está escrito no salmo número 2 você é o meu filho hoje eu me tornei o seu pai e foi isto o que deus disse a respeito da ressurreição de jesus afirmando que ele nunca seria destruído pela morte eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a davi em outra parte das escrituras lemos também tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura e paulo disse ainda na verdade davi no seu tempo cumpriu os planos de deus depois morreu foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura mas isso não aconteceu com aquele que deus ressuscitou meus irmãos todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de moisés não pode livrar portanto tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram prestem atenção vocês que zombam de deus fiquem espantados e morram pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam mesmo que alguém explicasse quando paulo e barnabé estavam saindo da reunião as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte a fim de falarem sobre o mesmo assunto depois da reunião muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam paulo e barnabé que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de deus no sábado seguinte quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do senhor quando os judeus viram aquela multidão ficaram com muita inveja então começaram a dizer o contrário do que paulo dizia e o insultaram porém paulo e barnabé falaram com mais coragem ainda eles disseram era necessário que a palavra de deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna então agora nós vamos anunciar a palavra aos não judeus pois esta é a ordem que o senhor deus deu a nós o seu povo eu coloquei você como luz para os outros povos a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro quando os não judeus ouviram isso ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do senhor era boa e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna a palavra do senhor se lhe espalhou por toda aquela região mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade e começaram a perseguir paulo e barnabé e os expulsaram daquela região então os apóstolos sacudiram a poeira da sua sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de icônio e os cristãos de antioquia continuaram muito alegres e e cheios do espírito santo e